Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou sejam muito bem-vindos. Você que nos assiste, estamos no Facebook já? Online estamos? Você que nos assiste em nosso Facebook, compartilha por favor, essa matéria é muito importante, não que as outras não sejam, todas são de grande importância. Convido você para assistir meu programa todas as quintas-feiras, a partir de 19h30, à noite, na quinta-feira, um programa gravado, eu ainda não voltei a fazer ao vivo. E durante a semana, quando a gente grava entrevistas interessantes que vai ao ar para o programa, eu gosto de compartilhar com a minha rede social. E hoje a gente vai falar com a Ana Paula, que é psicóloga, sobre um assunto muito importante, sobre violência infantil. Gente, violência não só infantil é crime, como violência sexual, como violência contra a mulher, contra a violência contra o homem, contra o adulto, contra a criança, todo tipo de violência é violência. Então, assim, só que ultimamente nós tivemos casos, né, de abuso infantil, a gente tem muito caso de pai, padrasto, madrasta, filho e etc. E isso é muito sério. E muitas vezes as crianças omitem, eu vou querer saber porquê, a grande maioria das vezes, né, a gente sabe que é por medo ou outra coisa, mas, ah, por quê? Por que que não falou? O que que aconteceu? Hoje a rede social tá aí liberada, hoje tem pai e mãe que já deixa o bebezinho lá com o celular na mão. A criança, pra jantar, ela precisa ver um vídeo no YouTube, você não sabe nem que a criança tá vendo, se você não estiver perto. Me corrija se eu estiver falando em algum momento, alguma inverdade, né? E muito mais isso, eu acho que também é muito perigoso. Ana Paula, seja muito bem-vinda. E eu já te falo a pergunta aqui, ó, como fica um psicológico de uma criança que sofre um abuso infantil? Olá, obrigada pelo convite, doutora Rita. Hoje trazendo esse tema de muita importância pra sociedade, pros pais, pras famílias. E, lógico, né, uma violência, ainda mais nessa magnitude, uma violência sexual, um abuso sexual, lhe deixa marcas muito profundas no desenvolvimento emocional e que podem aí trazer repercussões ao longo de toda a vida daquela pessoa, né? Nem precisamos de dizer o tanto que isso afeta a confiança que essa pessoa passa a não ter mais no ambiente, nas outras pessoas, a dificuldade em lidar com a própria sexualidade, com o próprio corpo, dentro dos seus relacionamentos, tanto íntimos com parceiros, como também com a própria família. Mas vamos falar de criança, no caso do abuso. Criança entende-se que é criança até 12 anos, é isso, né? Que aí depois vira pré-adolescente, né? Então até 12 anos nós estamos falando de criança. Por exemplo, uma criança que ela é violentada e talvez ainda não saiba. É isso, você tá falando de problemas de relacionamento de adulto, depois que ela se transforma em adulto. Mas enquanto ela ainda é criança, nós tivemos casos de abuso infantil, criança com 4 anos, 5 anos, 6 anos, foram abusadas a infância inteira. Isso. Tem como recuperar isso, Ana Paula? Isso, né, doutora Rita. Essa, a idade, né? O que é criança, o que é adolescente, isso em cada manual, em cada país, isso é determinado de formas diferentes. Mas no Brasil, é considerado criança até 12 anos, 11 anos pode ser um pré-adolescente, adolescência indo até os 18 anos. E um abuso, quando ele acontece na infância, ele apresenta algumas características que podem ser físicas, psicológicas, e que vão tendo uma repercussão já no dia a dia daquela criança, ali, é quase que, vamos dizer, imediato. E a gente precisa estar muito sensível para perceber isso. Mas ela apresenta um rendimento escolar diminuído, uma dificuldade de interação, uma sexualização muito precoce, às vezes, um abatimento, sinais de depressão, de ansiedade, ela pode começar até a se automutilar. Então, são diversos aspectos que ela vai demonstrando. Então, ela dá sinais. A gente está falando como se a criança dá sinais, e você está citando alguns sinais, né? Isso, na maioria das vezes, dá os sinais. Os sinais, eles vão aparecendo. A mudança brusca de comportamento. Às vezes, está numa brincadeira, embute naquela brincadeira que está fazendo algo de conteúdo sexual, impróprio para a idade, que não é esperado de uma criança pequena, que ela entenda o que é o ato sexual. A criança, ela tem a sexualidade, que é uma coisa que o Freud trouxe, que foi uma grande invenção da psicologia, da psicanálise, porém, ela não sabe o que é o sexo. Ela não tem noção, né? Vamos falar assim, ela não sabe o que é o sexo. Simular aquilo. O que é, assim, vamos falar a palavra, né? O que é masturbação, penetração, ela não sabe o que é isso, a criança. No caso... Então, a criança que faz esse tipo de comportamento numa brincadeira, ou num diálogo, a gente já precisa ficar muito atento. Por que que criança, ela omite, Ana, o abuso? Já falou uma vez, já escutei, lá é medo. O medo, ele paralisa a gente, o medo faz a vida paralisar, o medo faz tanta coisa ruim. Mas por que a criança, no caso, ela omite, ela não dá sinais? A grande maioria, você vê dos casos, ou vem porque já está grávida, ou vem porque aí já passou uma idade avançada. Isso, e ela acaba, né, manifestando. Bom, né, tem diversos casos, diversos tipos de abusadores, cada caso é um caso. Mas, no geral, o que a gente percebe? Que o abusador, ele, muitas vezes, ele seduz a criança, ele oferece algo em troca, ele, brinquedo, ou por um jogo que gosta, comida, diversas coisas, assim, né? E ele percebe essa fragilidade na criança, naquele ponto, sabe? Ele articula e usa desse momento. Ali nos dados, que eu vou mostrar no final, vai mostrar que a grande maioria dos casos, no Brasil, acontecem dentro de casa. Isso é muito grave. Então, é alguém próximo da criança, é um parente, muitas vezes é o padrasto, é alguém de convivência diária. Então, essa criança também não quer prejudicar a paz, o momento ali familiar. O ambiente familiar. Isso. Ela não quer prejudicar isso. Então, às vezes, ela não quer prejudicar a mãe, não quer que a mãe sofra, ou não quer que alguém da família venha a sofrer. Então, ela acaba segurando, assim, essa notícia, esse acontecimento para ela. Porém, que nem eu falei, muitas das vezes, ela vai dando sinais, né? E o adulto precisa estar atento e encarar também essa verdade e o que fazer com essa informação. Que é muito importante, né? Para não ter a negligência. Que é muito importante. Porque uma vez que é feita a denúncia, uma vez que a mãe ou o cuidador, porque a gente fala aqui do abuso com meninas, mas acontece também com meninos. Sim, acontece com meninos. Teve muita época de jogador de futebol, de pessoas de pegar os meninos nessa fase de adolescência, troca de um sonho. Teve casos registrados no Brasil, que a pessoa falava que ia ser um marqueteiro, ser empresário, e foi abusada a criança. Eu ia até te fazer essa pergunta. Como nós podemos perguntar para uma criança se ela sofreu o abuso? Como? Como indagar? Que nem você falou. Cuidado ao informar. Mas como também eu posso indagar meu filho, uma pessoa que assiste o programa, que está desconfiada no comportamento do filho, né? Isso. A educação sexual, ela é pouco discutida, pouco informada. A gente não tem assim tanto... Não existia, né? Até pouco tempo atrás, tantos lugares para a gente buscar essa informação em como conversar disso com a criança. Hoje a gente tem alguns livros que auxiliam. Existem também canais no YouTube. Então, é importante os pais irem se armando com essas informações. Procurar assistir esses vídeos, ver se está de acordo com os seus valores familiares também. Filtrar, porque não é porque está na internet, está no YouTube, que é bom. Então, é para a gente assistir, ver se é legal, se tem a ver com o nosso jeito de viver, com os nossos valores, mostrar para os filhos, e ir conversando disso desde pequeno, né? Que nas áreas íntimas, quem toca é só a mãe, é só o cuidador, só pessoas de confiança, que se alguém faz isso e a criança acha isso estranho, que precisa contar para a mãe, a mãe, né? Ou o pai, o cuidador, quando tiver essas notícias, não espalhar, não contar para outras pessoas antes de ter certeza, sabe? E construindo uma relação de diálogo e confiança com a sua criança. Isso desde pequeno, para ela já ter esse hábito de falar sobre isso. Eu vi um dado também essa semana falando sobre o caso da menina de 11 anos, que ficou grávida após um estupro. Depois que esse caso veio à tona na mídia, aumentou em 11% o número de denúncias, sabe? Ou seja, ajudou, né? A mídia também ajuda. Isso, a mídia, isso que a doutora Ritz está fazendo hoje, isso é de muito auxílio. Porque as pessoas, elas têm que parar de sentir culpada, né? Porque eu acredito que até uma pessoa que sofre violência, ela se acha culpada. Porque é que nem você falou, às vezes quer proteger a família, proteger a mãe, proteger e acaba prejudicando a si mesmo, né? No caso, tipo, destruindo a própria vida. Isso, a gente percebe muito esse discurso da culpabilização da vítima, né? É a... Ali vai mostrar um dado que a maior parte dos abusos sexuais, dos estupros, acontece com a mulher jovem. Então, tem muito assim, ah, foi a roupa que usou, foi por ser atraente, que chamou atenção. E isso, gente, isso não é verdade. Isso não existe, né? Isso não existe, sabe? O adulto, o homem mais velho, a mulher mais... Quem, né, que comete o abuso, essa pessoa é que está fazendo mal. Porque aquela jovem, aquela criança, ela não tem a dimensão do que é ainda o sexo. Não, ainda mais criança. Quando for menor ainda, é mais difícil ainda, né? Até porque eu não sei como se consegue abusar. Eu, assim, acho inadmissível uma criança de dois anos, três anos, quatro anos que nem corpo, basicamente tem o corpo formado, mas não tem o corpo de um homem definido, de uma mulher definida. É assim, é inadmissível pra gente, pra eu, por exemplo, como pessoa, como cidadã, colocar isso na minha cabeça. Eu nem conseguiria, eu acho, eu não... Tô falando de julgamento, mas, assim, é uma fatalidade de se ver hoje, né? Infelizmente, uma tristeza, igual muitas outras, que a gente precisa parar e realmente denunciar mulheres que colocam homens em casa, né? Tem que tomar esse cuidado, principalmente se tem filhas mulheres, homens que colocam mulheres também em casa, sabe? Tem que ter toda a parâmetro, por isso que é importante, tudo bem, as coisas podem acontecer, mas você precisa saber se a família que você tá tem o princípio, tem o caráter, porque, assim, se a pessoa tiver, ela não vai fazer isso. Se a pessoa já fazer graça com você, ou algum abuso e desrespeito com você, você imagina com pessoas da família. Então, isso tudo também tem que tomar cuidado. Hoje, a pessoa larga, já põe outra pessoa dentro de casa, já deixa ver a menininha lá, se tá pelada, e não dá. Então, assim, realmente é difícil, né? No caso, a gente pode conversar com uma criança que foi abusada, eu tava te fazendo essa pergunta, né? Como a gente acionar? Porque muitos casos também, Ana, se descobre na escola, né? A criança faz o desenhinho, eu lembro que eu fiz uma reportagem, um desenho, a professora acha estranha e ela já saca. mas e quando a pessoa nem consegue fazer, tipo, como eu abordo, tem alguma coisa assim, lá em casa, por exemplo, a mãe que tá assistindo, ou o pai que seja o contrário, tem como? Porque tem abuso dos dois lados, né? De todos os lados, né? Isso, doutora Rita. A escola tem um papel fundamental, tanto na educação sexual, quanto aí na observação diária dos alunos. A pandemia mostrou pra gente como que é importante a escola, a sala de aula, contato com outras crianças todo dia. E aparecem mesmo diversos casos que são descobertos na escola, seja por questões físicas, né? De sangramento, corrimento, infecção urinária de repetição, ou então emocionais, né? Da criança demonstrar essa diferença no comportamento, essa sexualidade imprópria pra idade. O Ana, você tá falando do comportamento quando ela já tá abusada, mas eu te fiz duas perguntas, como que a gente chega nela e como a gente aborda ela? Tipo, por exemplo, eu percebo, como que eu vou abordar ela? Ou eu sou uma pessoa de fora e tô percebendo e quero abordar? Porque até abordagem é importante. Como que eu faço isso? Isso, né? Um pouco vai da sua intimidade com essa criança, construir uma intimidade com ela, uma confiança, pra que ela passe a confiar em você também. Se você tem essa desconfiança, eu desconfio que uma criança, ou da vizinhança, ou da minha família, pode estar sendo abusada. É nesse sentido, doutorinha? É, por exemplo, a gente desconfia, ou eu tô de fora, eu sou uma tia, ou eu sou uma amiga, eu desconfio. Vamos supor que eu não quero falar pros pais, que eu desconfio que seja algum deles. Como eu abordo essa criança? Ou se é alguém familiar, e a mãe, ela desconfia que é o padrasto, como ela aborda? Pra não ficar pior, ou travar a criança, ou ela não falar. Isso, exatamente. Então, assim, é muito delicada essa situação, porque quando você se dispõe expõe a ir mais a fundo numa situação assim, de investigar se aquela criança tá sofrendo uma violência, você também precisa ter em mente que você vai precisar agir no momento que você souber, porque senão você vai estar, o quê? Condizente com aquela violência. Sim, você fala... Poiando. Então, assim, né? Eu quero fazer isso, então você já tem em mente que você vai precisar fazer algo pra ajudar. construir, então, esse momento de confiança e ir dialogando. Às vezes, por meio de um desenho, às vezes, contando uma história, falando, olha, era uma vez uma criança que sofria uma violência de alguém, isso, aquilo, sabe? Vai trazendo elementos daquilo que você desconfia de uma forma lúdica, não tão direta, e você vai sentindo aquilo que a criança vai te trazer. Se a criança confirmar e você desconfiar, você vai precisar fazer, buscar ajuda, num primeiro momento, pode ser pelo Conselho Tutelar ou pelo DISC-100, DISC-180 também, que são canais de atendimento e de apoio, aí a criança, a mulher vítima de violência, meninas, tanto, e o DISC-100 é pra meninos e meninas. Então, assim, você vai precisar telefonar. esse serviço também vai fazer um trabalho de investigação. Não vai ser só a denúncia de quem fez. Mas a pessoa que ela é desconfiada, a denúncia é anônima também. Ela não acredita também, porque teve muitas pessoas, e isso eu te falo por conta própria, fui vereadora em 2009, hoje já mudou muito, mas eu acho que às vezes fica até pior. Eu atendi várias pessoas que foram denunciadas e que o atendimento não foi específico. Então, por isso que eu te falo, a gente tá falando, eu te fiz uma pergunta relacionada, não o DISC, depois nós vamos falar disso, eu falo familiar. Vamos supor, eu sou a madrasta, ou eu sou a mãe, eu desconfiei, ou a madrasta desconfiei que o meu, que é o pai da menina, por exemplo, violenta. Então, assim, como que eu posso fazer pra ajudar? Entendi. Entendeu? Porque eu tô falando de coisas que sejam mais fáceis, porque, assim, às vezes a pessoa que tem, ela não vai denunciar nem no DISC. O DISC, a gente tem por aí todo momento, que nem eu lembro que uma pessoa sofreu abuso, ela falou assim pra mim, ela foi na minha casa, chorou muito, eu levei o advogado lá, ela falou, eu na delegacia foi o pior lugar que me trataram. Eu me sentia a pior mulher do mundo. Tipo, eu me senti como se eu tivesse deixado, como se eu tivesse feito. Eu sofri outra violência psicológica, não tá arrumada até hoje a pessoa. Então, assim, é casos que a gente acompanhou, que foi na época da delegacia da... Então, assim, imagina uma criança que não consegue ir lá sozinha. Então, por isso que eu tô falando, alguém da família que tem, às vezes, alguém mais estruturado que a ideia, como a gente aborda, como eu abordaria pra ter certeza. Eu entendi que você falou, olha, eu tenho que ter a certeza quando a criança me falar. Aí, depois disso, tem uma atitude. Mas como eu vou abordar a criança pra ela ter essa confiança em mim e falar que eu vou tentar ajudar? Que nem sempre ajuda vai vir mesmo. Às vezes, vai separar do caso, eles podem, ó, eu não quero, vai manter e fica aquela confusão, né? E demora, inclusive, muito. Essa é a realidade do nosso país, né? Vamos dizer assim. É um momento muito difícil pras famílias, esse, da descoberta e como proceder. Você desconfia, se a criança já te contou, te verbalizou, ou você construiu esse vínculo, é importante chegar no cuidador dela, né? Na mãe, no pai, em quem é o cuidador principal e falar da sua suspeita, né? Ah, mas eu acho que não, que não é. Mas oferecer apoio, falar, olha, mas não seria bom a gente procurar um apoio pra ela ou emocional, né? Ou fazer uma investigação melhor, né? Tentar abordar isso de alguma forma. E a denúncia, ela é anônima hoje. Ela, você não precisa se identificar. Sim, mas eu quero saber, Ana, você não me respondeu ainda. Eu já perguntei umas três vezes como aborda a criança. A criança. Dessa forma, você pode pedir, né? Ou contando uma história sobre isso e perguntar se ela se identifica, se já aconteceu com ela ou não. Ou por meio de desenhos e conversando, desenhando, se aproximando. Tem vídeos no YouTube também que são disparadores disso. Entra, pesquisa. Coloca lá, YouTube. Como denunciar violência sexual infantil. Como prevenir. Sabe? Vai jogando as palavras. Vocês vão ver quantos materiais ricos que já existem. Por meio de livros também. Eu trouxe ali três livros que ajudam a abordar isso com a criança. E aí você vai juntando esses elementos pra tentar, né, saber isso da criança. A criança, a criança, tanto quanto o adulto. Pro adulto já é difícil falar sobre isso, contar. Imagina pra criança, né? É mais complicado. Porque ela sabe que ela é dependente do adulto de alguma forma. Mas existe um tipo de avaliação, assim, específica pra criança saber? Ou pra gente observar, que falar assim, ah, existe alguma coisa que ela foi abusada. Doutora Rita, isso é super... Por exemplo, eu tô desconfiada de alguém que é familiar, eu tenho uma intimidade, eu levo no psicólogo, eu tenho condição. Só que a gente fala pra milhões de pessoas aqui, ou pessoas que não têm condição. Não têm condição, às vezes, nem de manter a casa, nem essa estrutura familiar. A gente sabe que, às vezes, fala, ah, pega apoio no SUS, o SUS vai ficar na fila do SUS. Vamos ser mais realistas. Então, assim, essa entrevista é uma oportunidade também, Ana, pra gente ajudar as pessoas e darem essa dica pra aumentar isso. Pra parar de ter essa violência. Então, assim, por isso que eu peço coisas formais, porque aí a pessoa tá assistindo, ela já é um pouco informada, ela já lê mais sobre o assunto, ou ela tá desconfiada, e através da nossa entrevista ela fala, através disso, eu consegui saber. Então, por exemplo, um tipo de avaliação. Ou ela paga um psicólogo e fala, eu preciso, numa consulta, dá pra saber? Em uma consulta apenas, é muito difícil já saber isso. Não existe um teste específico. Mas tem alguma avaliação específica? A avaliação psicológica que é feita em algumas sessões, ela ajuda a levantar essas hipóteses. Mas não existe ainda um teste específico. Até porque, a gente fala, violência sexual. É uma gama muito grande do que pode ser isso. Não é só penetração, ou a violência em si, ou estupro em si. Hoje, o entendimento disso é maior. Então, assim, molestar já é uma violência sexual. Molestar, quando você fala, vamos ser bem específicos. Passar a mão nas partes íntimas. Colocar a mão. Isso, colocar a mão já é uma violência. A violência verbal, às vezes, expor a criança a vídeo erótico, isso é uma grande violência também. Então, assim, é muito amplo esse conceito. É até difícil, eu noto, na área jurídica, os advogados, a própria, essa área, definir esses critérios, sabe, de uma forma, sabe, direta. É difícil, porque o ser humano, ele é muito vasto, muito subjetivo, e ele é capaz de muitas coisas. O Gu, solta agora, então, primeiro, deixa o número do disco para o final, solta na hora, então, para a gente ver como que está, e a gente vai comentando. Acho que tem oito imagens? Aí. Isso, esse é um dado, agora, recente, do começo desse ano, que indicou aí 7.447 denúncias de estupro no Brasil. Desse número, quase 80% estão entre as crianças e os adolescentes. Mas esse número é bem maior, né? É, já é, deve ser muito maior. Esse é o que denunciam. Esse é o que denunciou. Que é igual quando eu fui fazer o boletim da mulher. Os que denunciam estavam notificados, e fora os que não denunciam, né? Deixa aí, pode deixar, fazer um favor. Deve ser muito maior. É, que ela não terminou de falar ainda, né? Então, olha só, de 10 estupros no Brasil, 8 aconteceram entre crianças e adolescentes. É muito sério. Sabe, mostra o quanto que a gente precisa proteger mais a criança, o adolescente, né? Os jovens. Olha, e quando a gente coloca aí menos de 11 anos, que foi o caso da menina lá em Santa Catarina, esse número vai para 36%. Então, é de criança, sabe, que a gente está falando? Que tem aí a sua inocência, a sua infância, um momento aí tão rico da vida, né? Que passa tão rápido, comprometido. Depois foi explicada essa história, né? Imaginava que era padrasto, alguém, e depois fala que é o filho, você vê, une-se a família, dois separados, mas como que você deixa... Um meio irmão, né? Como que você deixa isso acontecer? Como que o pai não estava ativo? A mãe dessa criança, o pai dessa criança, tipo assim, quando a gente fala, responsabilidade é pai e mãe, mesmo que você mora com a mãe, é o pai, o pai mora com a mãe. Como que você não percebeu? Como que você vai dar? Não existe isso, namorar uma criança, então pode ser que eles namoravam ali na frente, uma criança de 9 anos, 10 anos, tem que ter essa separação, um respeito, né? Isso. Pode mudar para mim as imagens. Vamos para a segunda. Isso mesmo, doutora Rita. Não é adequada a criança assistir cenas de sexo, não faz bem para ela ver isso, porque ela ainda não está preparada emocionalmente para uma coisa assim. Eu costumo dizer, se você deixar duas crianças pequenas brincando, você nunca vai ver elas fazendo sexo, porque elas nunca tiveram isso, nunca presenciaram isso. Então, não é, vamos dizer assim, da natureza da criança a relação sexual. Bom, ali tem os sinais de abuso sexual, né? Como eu falei, podem ser psicológicos e físicos. Então, olha, as atitudes sexuais que não condizem com a idade, que já são de adultos, demonstração de conhecimento sobre atividades sexuais, além da sua idade, masturbação frequente, tanto no menino quanto na menina, a gente precisa ficar atenta a esse sinal, brincadeiras que possibilitem o acesso a intimidades, mudanças abruptas de comportamento, queda no rendimento escolar, agitações no sono, medo, às vezes, de ficar perto de tal e tal pessoa. Gente, quando vocês percebem isso, tenta abordar isso com a criança de uma forma delicada, sabe, num outro momento. Por que ela tem medo? Por que ela não quer o contato com aquela pessoa? Não forçar aquela situação. lesões na área genital. Isso é muito importante. Acontece muito nos casos da pessoa falar, eu até percebi que tinha alguma coisa, mas não fui atrás de ver. Isso é muito sério. Precisa ver o que é. Infecções urinárias em repetição, o sangramento vaginal ou anal, doenças sexualmente transmissíveis, e aí, num caso, né, grave, gravidez e aborto, como que a gente viu aí acontecer com a menina. Pode passar outro? Esses são sinais de abuso, danos causados. Os danos que a violência sexual causa, a gente abordou já um pouco aqui no início da entrevista, que é aí o distúrbio ou a impossibilidade de assumir uma vida adulta saudável, dificuldade no desenvolvimento afetivo e sexual, transtorno de estresse pós-traumático, depressão, suicídio, promiscuidade sexual, a gente sabe de relatos que a jovem ou o menino começaram a ter um comportamento de promiscuidade, às vezes até de prostituição depois de ter sofrido violências, então é muito sério, prejuízo no desempenho escolar, no adulto, desempenho acadêmico, apatia, uso e abuso de substâncias, transtornos de personalidade, e é essa que eu acho muito difícil, que é a dificuldade em se sentir amado e confiar nas pessoas. Então você vê, é uma gama de dificuldades, né? Como proteger as crianças? Identificar esses sinais e procurar ir a fundo, saber o que é, isso é essencial. A criação desse ambiente de troca e diálogo, a partir de uma relação de acolhimento e não de julgamento, olha lá, muitos pais e cuidadores dão broncas ou desacreditam no que as crianças dizem, acabando por afastá-las, fala que é mentira, que não é verdade, que ela está querendo prejudicar, tem medo do que possa acontecer com o abusador. Gente, não temos que ter medo do que vai acontecer com o abusador, né, doutora Rita? É, não, não pode. Porque isso é uma covardia, é alguém que mexeu com a criança porque sabe que ela é inocente, né, que ela é mais fraca fisicamente, né, e por que não mexe com um adulto, não vai mexer com uma outra mulher? Então é uma covardia, nós não temos que ter medo disso. E por mais difícil que seja, a gente precisa encarar essa situação. Ela não tem, ela não diz de uma classe social, ela está presente em toda a classe social, e assim, a sua vida pode ficar mais difícil sem conviver com aquela pessoa? Pode ficar mais difícil financeiramente ou na estrutura da sua família. Mas, gente, a vida do seu filho, da sua filha, dessa criança, desse jovem, ela tem muito valor, ela tem toda a vida pela frente. Então, assim, a gente precisa se fortalecer para denunciar. Ah lá, auxiliar crianças, adolescentes e adultos a identificarem a situação de violência. Isso, falar que isso é uma, o que é violência com a criança, né? Pôr a mão nas partes íntimas, é violência. Falar palavras de cunho sexual, é uma violência fazer isso contra a criança. A gente precisa falar disso para ela reconhecer a violência também. E quando ela sofrer, ela perceber que aquilo não é normal, que ela não pode aceitar aquilo como uma verdade, né? Que ela tem que aceitar. Principalmente nós mulheres, a gente precisa fortalecer. Tanto nossas filhas, meninos e meninas, com essas noções do que é a violência. Para eles não levarem com ele essas informações equivocadas, né? De que aquilo é normal. Não é normal sofrer violência. Então, eles munidos disso, eles vão ter mais acesso às informações, vão saber pedir ajuda também. E os livros e os materiais disponíveis na internet. Tem o disque aí por último, né? Agora tem mais algum item? Isso, os três livros que são famosos e que ajudam nessa orientação. O Não Me Toca Seu Boboca, Pipo e Fifi, que é o mais famoso aí de todos, que explica como abordar, falar sobre os órgãos genitais com as crianças. Isso desde pequeno, a partir dos quatro anos de idade, já é importante começar a colocar isso para a criança. As vezes até menor, se você vive já num ambiente que você tem receio. Meu Corpo, Meu Corpinho também é um livro muito bonito. Bom, tem o YouTube, que nem eu falei, muitos, muitos canais que ajudam. Mas é importante sempre assistir primeiro. Assista o adulto primeiro, depois mostra para a criança. Para ver se está dentro também do que você considera adequado, se está dentro dos valores da família. No caso... Ah lá, e o como denunciar. Ah, o como denunciar. O como denunciar. Bom, então tem o DISC-100 e o DISC-180, que são para as vítimas ou testemunhas de violações de direitos de criança e adolescente. Violência física também pode ser denunciada. Você perceber que está acontecendo isso no seu entorno, você também pode denunciar no DISC-100 ou no DISC-180 para mulheres e meninas. Em Sertãozinho, tem o Conselho Tutelar. E aí eu coloquei o telefone do Conselho Tutelar de Sertãozinho. Pode entrar em contato, pedir uma orientação. Pode falar, olha, eu desconfio. Ligue no Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar pode fazer uma investigação e pode te orientar também em como agir. O CREAS de Sertãozinho também é lá, o centro de referência especializado em assistência social. Tem o telefone aí na tela. Também você pode telefonar lá e pedir informações que eles vão te auxiliar. E no último caso é as polícias. Quando estiver presenciando algum ato de violência. É isso. É isso, Ana Paula. Obrigada. E tem o telefone, esse telefone que está aí? É o meu telefone. Ah, tá. Eu achei que era o telefone ainda da... O meu consultório que é em Ribeirão Preto. Caso alguém tenha alguma dúvida também, queira telefonar, me enviar alguma mensagem, eu fico muito contente de poder auxiliar. Ah, esse tema é um tema muito relevante. Espero que você que esteja assistindo possa ter te informado, que você possa compartilhar, que você possa ajudar, que é importante, é uma entrevista, você vê, acaba sendo gratuita aqui de riqueza de informações, então ela acaba não sendo gratuita, ela acaba sendo até compensatória nesse sentido. A gente precisa de informação correta, a gente precisa de orientação, e isso é muito grave, então não fique sozinho quando alguma coisa grave acontecer com você. Ou se você é um pré-adolescente, ou adolescente aconteceu isso com você, você procure alguém que você saiba, que você possa confiar. Pode ser que não seja alguém da sua casa, da sua família, ou do seu âmbito de amizade, mas você fala, olha, essa pessoa eu tenho certeza que vai me ajudar, e é muito sério. Eu acho que isso que tem que ser colocada, colocada, né, desculpa. Compartilhe, que é muito importante as pessoas receberem essa entrevista. Ana, obrigada mais uma vez, viu, por essa entrevista, e até uma próxima. Até uma próxima. Tchau, Facebook. E você aí da STZ continua com o nosso programa, que ainda tem muito mais aí pra você.